Pra poder falar de amor, minha princesa, a mão da natureza, tudo mais, pura beleza jaz. A luz de um grande prazer é irremediável, meu amor. Quando o brito do prazer a soitar o ar, revei com o lua, estrela do mar, o sol e o dom, que sabe onde há a fúria desse pão virá lapidar. De sonho até gerar o som, como querer, vai caminhar o que há de bom. O lua, estrela do mar, o sol e o dom, que sabe onde há a fúria desse pão virá lapidar.